Eu tinha falado pra vocês que os unboxings iam sair no Instagram e realmente estão saindo no Instagram, então quando chega alguma coisa bem legal e eu quero mostrar pra vocês vai sair no Instagram, então me sigam lá, o link tá aí na descrição me segue que você vai ver tudo por lá Mas, chegou aqui uma coisa muito legal que eu quero mostrar pra vocês eu achei que seria mais legal trazer aqui um vídeo mais permanente no YouTube pra mostrar pra vocês essa caixinha que chegou aqui que é o clube de literatura clássica que eu comprei não é recebido e assim gente, simplesmente eu comprei o livro da minha vida é o meu livro favorito, livro favorito da vida é A Letra Escarlate que nessa edição eles mudaram pra Letra Encarnada que eu até não curti no início, mas depois eu curti pra caramba acho que até faz bem mais sentido pra história, a Letra Encarnada muito mais profundo e eu li esse livro, eu fiz a leitura dele num e-book então eu li pelo Kindle e eu já fiz resenha dele que foi a resenha da minha vida esse livro vou deixar aí na descrição também o link da resenha pra você poder conferir e eu tava planejando fazer uma leitura na edição física uma releitura na verdade só que eu não consegui achar nenhuma edição boa e bonita assim sabe, competente pra um livro que eu mais amei na face da terra então eu fui adiando tinha até uma edição de capa, uma capa toda vermelha que eu não lembro qual era a editora que eu ia comprar ela, tava no meu carrinho mas aí saiu então essa novidade e eu falei, não, vou ter que comprar até o meu amigo Iberaldo Rodrigues do Estante Etéreo falou pra mim que era muito confiável que as edições deles são bem feitas, são boas traduções e é muito caprichosa, eles são muito caprichosos e aí eu falei, não, nem pensei duas vezes em estar me comprando então chega de mais conversa eu vou abrir aqui com vocês a caixa pra mostrar como veio essa edição eu tô muito animado e assim gente, a caixa do box literatura clássica ele não vem só o livro ele vem o livro e mais algum brinde, né é mais algum nemizinho ele veio embaladinho bom gente, primeiro ai, eu tô até emocionado é muito grande o livro bom, primeiro de tudo veio aqui um card com a foto do Nathaniel Hawthorne a ilustração dele, né eu acho que é uma ilustração e veio então aqui um marcador com uma arte tá, do livro veio o brinde dele, gente é esse livreto aqui, ó que se chama Contos Bizarros, tá do Nathaniel Hawthorne então, são eu não sei quantos contos são mas é um livreto impresso mesmo com alguns contos do autor e eu pretendo ler ele com certeza eu sei que o Nathaniel Hawthorne tem também um livro chamado A Casa das Sete Torres que falaram que é um drama familiar com assombração, parece, maldição então eu fiquei louco, assim, sabe eu tenho que comprar esse livro e veio então um livro maravilhoso sensacional puta que pariu olha isso, gente que edição vou tirar do plástico pra mostrar melhor muito incrível essa edição, assim, é é assombrosa tá muito bonita olha isso essa capa linda perfeita a lombada aqui a contracapa tem fitinha marcadora corte de páginas em vermelho um luxo, gente olha essa ilustração da folha de guarda é, pra quem não sabe a história ela se passa em Salem tá e ela vai falar sobre é uma história que fala sobre tudo na verdade, gente é uma história que fala sobre pecado sobre erro o que é pecado né, afinal é uma história que vai falar sobre apontar o dedo sobre julgamento sobre se a pessoa cancelada for melhor que você e realmente é isso, gente a história essa mulher chamada Esther Prim né e ela tá sendo condenada por adultério e ela é condenada a andar com uma letra vermelha bordada na própria roupa o tempo todo pra lembrar como símbolo de adultério o livro inteiro vai falar sobre as consequências disso né de tudo que aconteceu a partir daí que livro maravilhoso gente assistam a resenha que eu fiz tá pra fazer a releitura dele não sei se pra agora tá mas vou tentar fazer ainda esse ano até dezembro eu acho que eu consigo e aí eu faço outro vídeo ou então eu faço mais comentários no Instagram eu não sei o que eu vou fazer ainda mas assim esse é um livro que eu pretendo ler várias vezes ao decorrer da minha vida porque é um clássico incrível incrível e assim o Clube da Literatura Clássica está de parabéns tá muito muito impecável tá lindo lindo, lindo mesmo gente bom gente espero que vocês tenham gostado aí do vídeo não deixe de se inscrever no canal seu comentário é muito importante pra eu conseguir um pouquinho de engajamento o canal é tombado pelo YouTube o YouTube não tá divulgando mais os vídeos como deveria então qualquer comentário já ajuda beijo pra todo mundo até a próxima tchau 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 tchau